Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal de cara com o Thiago Medeiros Hoje é terça-feira, é dia da gente trazer uma era aqui no canal Eu sei minha gente, mas o que eu posso fazer, entendeu? Se Lauriette e Pastor Lucas resolvem lançar músicas novas assim, sabe? E deixar a gente estarrecidos O que a gente faz? A gente tem que vir aqui comentar, né meu filho? Porque olha, vinha um marketing pesado em cima da canção Ostras Feridas do Pastor Lucas Pastor Lucas dispensa apresentações, afinal de contas todo mundo conhece ele Seja pelas canções dele ou seja pelas composições Porque o bichinho está sendo sugado em composições, né minha gente? Uma coisa que me admira muito no Pastor Lucas é como ele consegue reinventar as próprias composições De forma que muitas canções que a gente ouve dele A gente fala, caramba, foi o Pastor Lucas que compôs, né? Ao longo da história nós vimos aí diversos compositores icônicos, muitos na música gospel Que durante um período eram muito requisitados Chegou um momento que saturaram as canções deles por terem a mesma fórmula Mas o Pastor Lucas, por incrível que pareça, ele consegue se reinventar E a gente ouve, afinal de contas, quem não se surpreendeu Quando ouviu o Armadura de Aço da Lauriette E ficou sabendo que a composição era do Pastor Lucas, né minha gente? Aí ele promete o novo single Ostras Feridas Já começa pelo título da canção que chama a atenção, né? Tu olha e tu fala assim Hum, o que que vem por aí? O que que você tá preparando aí pra gente, Pastor Lucas? Aí começou chamando as pessoas lá pra assistirem os clipes Os famosos, né minha gente? E a gente ficava olhando e dizendo Hum, tem coisa boa chegando Ai, o clipe saiu hoje, né minha gente? Ai minha gente, a gente fica como diante do clipe, né? Sem água no corpo humano Porque a gente coloca tudo pra fora Gente, eu tô tão impressionado com esse videoclipe do Pastor Lucas Por quê? Porque, gente, é aquilo que eu falo aqui nos vídeos É possível fazermos videoclipes conceituais dentro da música gospel Vamos analisar os acertos do clipe Apesar de ser uma história super simples Mas por que que mexe tanto com a gente? Somente pelo fato da gente perceber que é uma história real Não somente por isso Porque poderia ser uma história bem contada Também iria mexer junto com a gente Porque o clipe aborda uma situação muito comum na vida de cristãos brasileiros A dificuldade dentro do lar que muitas vezes nós não sabemos Nós vemos uma mãe com seus filhos completamente desesperada, né? E aqui, palmas pra essa atriz que chamaram pra esse videoclipe Porque eu comprei a ideia que ela tava passando dificuldade, viu? Porque tem uns clipes que a gente vê uns ator chinfrim, entendeu? Não é só chegar lá na igreja e chamar o irmãozinho e falar assim Vem cá, meu filho, não tem que ter talento, sabe? Tem que ter talento E essa atriz me deixou assim Meu, ela tem uma expressão Ela tem uma atuação fantástica, né? Outro ponto mega positivo Colocar o cantor dentro da história Aí, meu querido, aí já quebra tudo, entendeu? É o que eu falo Por que que o nível de clipes internacionais Até mesmo seculares Eles estão anos luz à frente do gospel Exatamente por isso Porque na música gospel é aquela receitinha, né? O cantor cantando de um lado E a história passando de outro Não, gente O cantor tem que interagir na história Tem que fazer parte da história E ser um personagem da história Porque isso envolve a gente na canção Vocês podem ver que isso é a receita usada no mundo pop internacional Sei lá, há uns 30, 40 anos, 50 anos E dá certo Por que que o gospel não acordou ainda, né? Então o pastor Lucas, ele interage Gente, aquela cena dele sentado no chão Olhando pra mãe Cuidando dos filhos Aquilo mexe com a gente, né? Meu, nossa A hora que eu, assim, despenquei em lágrimas Foi a hora da mãe segurando o vidro de biscoito vazio Porque não tinha o que dar pras crianças Meu Deus do céu E pensar que isso é a realidade de tanta gente, sabe? Eu já tinha acompanho aqui o canal Eu já compartilhei pra vocês Que eu também já morei na rua, né? Já passei por uma situação Ao qual também eu precisei Que a minha ostra produzisse uma pérola, né? Hoje eu vejo as pérolas Que Deus queria produzir na minha vida Mas é a realidade de muita gente É a história de muita gente Dentro de quatro paredes Que nós que estamos de fora não sabemos, né? E, meu, durante o clipe O pastor Lucas vai atuando como Espírito Santo, né? O Espírito Santo Consolador Ele tá ali do seu lado E aí quando a mãe tá pra desistir de tudo Ele leva ela pra ter um vislumbre do futuro, né? É claro que isso é uma referência A termos fé Que Deus mudará a nossa história E o engraçado é que quando ela é levada Você vê uma senhora Mas você não faz a conexão Que é aquela mulher Você vê ela sendo... Ela visitando, né? Uma casa muito linda Uma família muito feliz Mas até então você não consegue fazer essa referência Agora, meu Deus do céu São dois momentos impressionantes É quando a câmera começa a te mostrar Quem é quem E quando você vê que aquela atriz é a senhora Você fala assim Uau! Foi demais E aí a câmera começa a mostrar os adultos Quem eles eram na versão criança E então tem uma cena que rouba muito a nossa atenção Que é o pastor Lucas sorrindo Ele começa a interagir Ele chega com o bolo Ele tá sorrindo de um jeito Que o sorriso dele prende a gente Por quê? Porque transmite muita verdade naquele sorriso Mas você entende por que aquela felicidade prende a gente É quando a câmera foca no rosto dele E foca na barriga da mulher Gente, ele era o bebê Meu Deus do céu Eu dei grito Eu chorava e gritava ao mesmo tempo Porque, gente, isso é uma evolução da música gospel Meu povo As pessoas estão aprendendo a fazer videoclipe na música gospel Gente, que coisa linda É pra aplaudir de pé, igreja Agora, olha Eu amo clipe cheio de referência, entendeu? Vocês observaram na senhorinha no pescoço dela Que ela estava com um colar cheio de pérolas Ah, minha gente Cada pérola ali foi uma ferida da ostra Que ela venceu E hoje enfeita, né? Ostras felizes não produzem joias Mas as feridas enfeitam a história Ela era a história E agora um colar de pérolas enfeitando Minha gente do céu Esse clipe é lindo Olha aqui Tu trate de pegar esse clipe E compartilhar com teus amigos, tá bom? Porque quando é fofoca Tu compartilha, né? Teu filho de fariseu Agora, quando é uma benção de Deus Uma mensagem poderosa como essa Tu trate de mandar também nos grupos do Facebook No WhatsApp Igual tu faz quando é uma fofoca, viu? Vamos compartilhar o bem Eu já disse e repito Seja o ponto final de uma notícia ruim Mas o ponto de partida para algo que edifica Então ao invés de você ficar compartilhando fofoca Vai e compartilha a mensagem de Deus Poderosamente desse clipe Porque olha Arrepiou E merece muitas milhões de visualizações Para mostrar que nós do mundo gospel Minha gente Temos condições de fazer videoclipes icônicos Com toda certeza Eu vou deixar aqui no link Na descrição O link do videoclipe Do canal da MK Para você poder assistir E fala para mim Você concorda com o meu ponto de vista Ou você discorda da minha vista O que você achou desse videoclipe do Pastor Lucas Conta aí para mim que eu quero saber a sua opinião Deixa esse like maroto Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau